A Stock Car incorpora em sua estrutura a categoria Turismo Nacional e fica cada vez mais forte. Confira! A Vicar, produtora da Stock Car e da Stock Light, anunciou que deu sequência ao plano estratégico da nova Stock Car com inclusão na categoria Turismo Nacional em sua estrutura. O objetivo da iniciativa é criar uma sequência de patamares ou categorias, que ajude novos talentos a realizar o sonho de competir no principal campeonato sul-americano. A Turismo Nacional vem se destacando no cenário do esporte a motor brasileiro, por seu baixo custo e pela capacidade de atrair novos participantes para o automobilismo. Segundo os organizadores da Stock Car, a Turismo Nacional é uma categoria acessível, mas tecnicamente desafiadora, como porta de entrada para uma sequência evolutiva perfeita, que vai de Carte ao Turismo Nacional e tem no Stock Light como próximo degrau antes do piloto chegar ao Stock Car Pro Series. Com o slogan, a categoria dos carros que você dirige, a Turismo Nacional conta hoje com mais de 80 pilotos e 30 equipes, representando 12 estados brasileiros. Ao todo, os grids da classe Super, um A e um B, contam com 19 modelos diferentes, todos fabricados no Mercosul. Estão representadas 10 marcas, a Volkswagen, Chevrolet, Renault, Hyundai, Citroën, Fiat, Ford, Toyota, Peugeot e Nissan. Os veículos são idênticos aos encontrados nas concessionárias, recebendo apenas modificações voltadas para garantir a segurança e uma leve preparação, visando o uso em competição. Para os fundadores da Turismo Nacional, agora, os pilotos e equipes poderão fazer um intercâmbio com o padrão profissional da maior categoria do continente. O grande benefício para o automobilismo brasileiro, com essa novidade, é que os jovens talentos poderão mostrar o seu potencial para dirigentes das grandes equipes da Stock Car. Lembrando que os pilotos devem evoluir competindo na Stock Light, que tem um carro dimensionado para simular os desafios da categoria principal. A Vicar anunciará em breve o calendário conjunto das três categorias. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma